E aí, pessoal, tudo bem? A gente chegou num ponto do processo de desenvolvimento das empresas que é um pouco mais complexo, que é a estratégia com pessoas. É complicado trabalhar com um ser humano. Se relacionar com um ser humano é muito difícil. E, bom, agora eu vou te dar uma dica de como faz para que você consiga se dar bem com seus funcionários, seus funcionários também sintam-se cativados na sua empresa. Bom, eu já quero deixar claro que ninguém vai trabalhar 100% da forma que você quer. Cada pessoa é cada pessoa. A gente não pode pensar que o mundo é uma projeção nossa, porque não é. Cada pessoa tem sua bagagem e sua característica e está tudo bem. Mas, através desse processo que eu vou te ensinar, na verdade, que eu não vou te ensinar, eu vou transmitir através dos ensinamentos do Michael e Gerber, você vai conseguir cativar a sua equipe. E, para essa sugestão, ele fala para você criar um jogo. Como assim um jogo? Sim, um jogo, literalmente. Você deve fazer uma competição, desde que seja saudável, mas também que seja prático, que seja fácil, que seja cativante. Tem que fazer um jogo que as pessoas sintam vontade de jogar. Mas esse jogo também tem que ser atrelado com o seu negócio. Coloca uma competição interna, uma premiação, uma gincana também. Quem fizer mais telefonemas no setor e concluir mais ainda, ganha uma pizza toda sexta-feira. Pode parecer que é bobo, que é besta, mas a galera vai querer jogar. Porque não é só uma pizza, é questão da vitória, da sensação. Mas isso tem que ser saudável e que seja bom para todo mundo. E também que seja uma forma fácil para as pessoas conseguirem colocar em prática. Não adianta você fazer um jogo, sei lá, como se fosse o banco imobiliário, que é uma coisa um pouco complexa, porque as pessoas não vão conseguir colocar em prática. Tem que ser prático. Pô, Carlos, eu não sei que jogo criar e tal. Pesquisa, copia algum. Tem jeito para tudo nessa vida e essa questão do jogo vai cativar a sua equipe e você pode atingir ainda mais resultados. E também outra questão que é essencial na estratégia com pessoas é no processo seletivo. Essa questão do processo seletivo é muito complexa e também é mais difícil do que a gente pensa. Você não pode contratar qualquer pessoa para estar fazendo parte da sua empresa. A sua empresa, ainda que não seja a sua vida, pensa que ela fosse como sua família. Então, sabe, coloca um filtro muito grande. Não vai contratar alguém porque você, sei lá, foi com a cara da pessoa. Ah, pessoa engraçada. Não, não pode ser muito bem nesse ritmo. É a mesma coisa de um time de futebol. Você não vai sair contratando jogador a rodo. Não, você vai pesquisar mais a fundo para que ele encaixe no seu sistema de jogo. É assim que tem que ser. E também tem que ser assim em uma empresa. É um funcionário que se encaixe com o que você quer. E como fazer isso? Bom, você tem que apresentar algumas coisas para ele. São elas, o seu objetivo estratégico, a sua estratégia de administração, o seu manual de operações. O manual de operações, ele está escrito no nosso resumo. Por isso que eu disse que é muito importante para você ler o resumo. E também explica o jogo da sua empresa. Bom, se ele se encaixar com tudo isso, é o funcionário ideal. Nossa, mas tem que passar por tudo isso? Se você quiser ter grandes objetivos, fazer com que sua empresa tenha um protótipo muito bem definido, sim. E para toda coisa bem feita, exige muito esforço. Então, se dedique um pouco mais nesse ponto que vai valer a pena, ainda que seja estressante. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu também te espero na próxima aula. Falta só mais um processo de desenvolvimento e eu te espero por lá. Um abraço e até a próxima.